Galera, eu tava saindo aqui da região de Gorka e acabei encontrando essas ovelhas. Na verdade, quem encontrou foi o zumbi. Cara, eu quero muito matar essas ovelhas, só que eu não queria atirar não, velho. Preciso fazer comida pra gente, porque eu tô bem zoado de comida, ó. Eu já faço uma fogueira, tomo tetra e tento sarar. Tá matado na porrada, velho. Será que não é? Pega. Vai lá, zumbi. Bate nelas, bate nelas. Esse zumbi tá atrapalhando eu, velho. Preciso matar esses... Esse aqui é ovelha, mano? Ou é bode? Morre nojeira. Caraca, velho. Não morrem não, cara. Preciso pegar esses bodes aqui, galera. Vamos pegar os bichos. Oh, zumbi voando ali, ó. Tenta matar eles. Para de correr atrás, só pra vacilão. Deixa eu ver, galera, se eu consigo pegar esses bodizão bravos aqui. Fazer um almoço pra gente aí, cara. Porque a nossa fome tá apertada e eu não tenho nem comida aqui. Tenho? Não tenho, cara. Ah, mas eu vou ter que meter um tiro, velho. Não queria tirar, vai chamar muita atenção de player. Agora, tiro com o quê? Eu tenho uma... Ah, tem Scorpion silenciada. Já é bala vacilão. Vou tirar que é Scorpion silenciada, velho. Pronto. Vamos comer logo isso aqui, velho. Eu tô morrendo de fome já. Cadê, mano? Minha carne. Vamos fazer logo o quê? Uma gordurona brava. Deixa ela aqui e já toma outro remédio. Agora que fazer a fogueira na remunha. Deixa eu ver aqui, galera. Vamos que vamos, hein? Vai, filha da mãe. Aí, boa. Vamos fazer a nossa comidinha aqui rapidão. Que boa. E depois a gente segue viagem, cara. Galera, eu acabei cozinhando umas carnes. Acabei achando uma panela. Troquei de calça e tal. Tudo certinho. Cara, mas eu tô mostrando pra vocês essa parte. Que é o seguinte, ó. Eu achei interessante pra caramba. Vocês estão escutando o barulho da panela? A panela tá quente com água. E ela tá fervendo no meu inventário, cara. Eu achei bem da hora isso aqui. Apesar que vai explotar muito o player, né? Mas faz sentido, né, mano? Você tá carregando uma panela fervendo no seu inventário. Olha que legal o barulho, ó. Fica um pouquinho quieto pra você escutar, ó. Achei da hora, mano. Só pra mostrar pra vocês mesmo aí. A gente já tá na cidade de Staroy, tá? Staroy não. Star e Subur. Falei errado. Estamos na Star e Subur aqui já. Me mandando. Até agora eu encontrei ninguém. Só raço de player, mas não encontrei ninguém. Então vamos dar uma olhadinha na parte da base ali. Base militarzinha, The Viber. Deixado ali. Chá, se a arame ia fazer uma trap aqui, velho. Caraca, tem cara aqui, mano. Já escutei. Escutei um cara ali, galera. Acabei de chegar aqui na base militar. E eu escutei um cara ali, velho. O zumbi morto. E eu escutei o cara mexer com a arma ali, velho. Filha da mãe. Essa panela bugada, velho. Achei que era... Alguma coisa do jogo. Mas acho que bugou, viu, velho. Filha, já vi o cara. Já vi onde o cara tá, galera. O cara tá bem aqui, ó. Na minha direção, mano. Foi bem aonde eu escutei mesmo, cara. O cara tá bem ali, mocadinho. O cara saiu correndo, vocês viram? Errei, droga, velho. Ele tá ali bocadinho, velho. Eu vi ele. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai zumbi nele, vai zumbi nele. Vocês viram onde o cara tá? Eu escutei, mano. Vai nele, zumbi, vai nele. O cara tá de mochilão gigante, cara. Bora, vamos lá. Só fazer uma estratégia. Vamos correr aqui, hein. Tentar pular aqui, ó. Rapidão e pegar esse cara. Ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo, ó. Peguei. Vamos correr de volta. Peguei o meu 16 dele. Vamos correr de volta aqui. Esperar os zumbis acalmar. Ai, meu Deus, peraí. Esperar os zumbis acalmar, galera. E aí a gente vai lá dar uma olhada no loot dele. Boa, deu certo a nossa estratégia, cara. Corremos. Pulamos ali. E pegamos o cara, velho. GG, galera. Boa. Deu certinho. Agora vamos esperar jogar isso aqui fora. Vamos esperar só o zumbi acalmar. Põe esse M16 aqui, ó. E assim que o zumbi acalmar... A gente vai lá e vê o lootzinho dele, mano. Boa. Filé, hein. Deu certinha a estratégia, galera. Na cara, velho. Galera, o zumbi deu uma acalmada... Galera, o zumbi deu uma acalmada aqui, tá? E... Vou tentar ali, mano, devagarzinho, cara. No último caso, eu vou matando eles com silenciada. E eu acho que esse cara tá sozinho. Porque do tempo que ele tava ali... Vou pegar minha faquinha. Põe a faquinha aqui. Meu Deus, bugou. E eu acredito que ele tá solo, velho. Vou por aqui. Mano, é muito arriscado fazer isso. Pode ser que eu morra. Pode. Mas eu vou tentar, galera. O que era no luxo desse cara, esse cara tava full loot, velho. Vocês viram a jogada que a gente fez, mano? Certinho, cara. A hora que eu vi ele correndo lá, eu falei... Cara, eu vou pular esse muro. Provavelmente ele vai dar a volta no muro. E a gente pega ele aqui, ó. Deu bom, hein. Acredito que ele tá sozinho. Vamos lá dar uma olhada. Vamos deitar. Pode ser que chegue outro player. Por causa do tiro. Mas eu acredito que ele tá sozinho. Vamos deitar aqui no corpo. Eu escutei alguma coisa. Vou pôr esse plate. Nossa, ele tava de SKS, velho. Muito bom, galera. Ele tava cheio do loot, cara. Caraca, velho. Esse cara tinha muita coisa. Vou pegar só o que eu preciso de verdade mesmo. Então achei de carregador de... KM, velho. Joga isso aqui fora. Pegue o capacete. Nossa, ele tinha muita coisa, velho. Tá, não vai caber mais. Galera, eu vou jogar fora essa M16, cara. Muita gente vai falar assim. Pô, mano. Vai jogar uma M16 fora. É, mano. Agora eu fiquei pensando. Mas eu não gosto da M16. Eu já morri por causa dela. Então eu vou jogar lá fora mesmo, cara. Vou jogar pra lá, ó. Eu já morri várias vezes por causa dessa M16. Então eu não vou pegar ela. Olha isso aqui que a gente tava precisando. Deixa eu ver o que ele tem aqui mais, velho. Esse kit aqui. Comida, um isqueiro. Essa calça vai me ajudar muito. Carregador de diga, eu não quero. Vou colocar isso aqui. Essa calça vai me ajudar demais, velho. Põe isso aqui pra cá. Álcool. Tá bom. Ficou uns kitzinhos? Ficou. Isso aqui também vou colocar que codeine é muito bom. Isso aqui é essencial. Pulei. Vou pegar as munições de Mozin, cara. Eu esqueci. Na verdade, eu esqueci, não. Passou despercebido. Eu achei que era... Eu achei que era... Ele tava de SKS. Mas eu vi uma SKS. Não vi, não. Tô ficando maluco mesmo, velho. Show de bola. Beleza. Agora peguei. Sai fora. Sai do meu pé. Um bichulé. Galera, vambora. Eu não vou pro Airfield. Porque sempre que a gente passa no Airfield, cara, fica na mesmice. É cara camperando lá. A gente anda, anda, anda. Roda, roda, roda o Airfield. Eu não acho nada. Então eu vou descer lá pra Zeleno. Vou pegar o riachinho ali. E vou tentar ir pra Zeleno. Se Zeleno não tiver nada, a gente sobe de novo. Passa na região de Mesquino ali. E dá uma olhada. Mas eu acho que Zeleno sempre tem treta por lá, cara. Então eu vou pra Zeleno mesmo. Vambora. Aqui já era. Deu muito bom, galera. Show de bola. Conseguimos matar um cara aqui na base militar de Viber. Pegamos basicamente todo o loot dele. Estamos com bastante loot. Só falta uma automática. Mas deu muito bom. Então vambora. Vocês acompanham aí a nossa aventura. Nosso segundo vídeo aí. Nosso próximo vídeo. A gente chegando em Zeleno. Ou lá em Zeleno. Se não tiver nenhuma surpresa, é claro. Então partiu Zeleno. Vambora. 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 Certo. Vambora. Vambora.